Sejam bem-vindos a mais um vídeo, Samuel Ribeiro, seu corretor especialista em imóveis de alto e altíssimo padrão aqui na região do Suiz Parque e em toda a região de Campinas. Hoje especificamente estou falando aqui do Suiz Parque, onde é minha casa, para apresentar para vocês essa casa conceito térreo, com pé direito duplo, uma casa com três suítes, você tem aqui na frente aqui um home que pode ser tranquilamente transformado em um escritório. A casa vai ser entregue prontinha, para começar aqui da calçada, que vai ser uma calçada em fougé, na verdade já está quase para ser instalado aqui o piso fougé da calçada, todo o paisagismo da casa já está pronto, essa casa está em final de obra, mas se eu não filmar agora para vocês não consigo depois, porque a liquidez das casas, principalmente as casas térreas aqui no Suiz Parque, ela é muito grande, as vendas têm acontecido com muita rapidez, tem um pessoal aqui trabalhando na obra, olha só que interessante aqui o pé direito, uma das prioridades desse arquiteto foi valorizar a iluminação natural, o terreno é um terreno fora de padrão, a casa tem 222 metros e o terreno tem 452 metros, então olha que legal, ele fez aqui os cortes aqui para aplicação da iluminação em LED, está sendo muito usado agora, mas iluminação natural aqui, e olha que interessante, você sempre vai ter essa vista aqui da sua casa, que aqui é um final de rua, aqui tem a área de preservação permanente, o Suiz Parque é privilegiado por matas, aqui você tem muita, muita mata preservada, então o Suiz Parque é conhecido por essa quantidade de natureza que essa localidade proporciona para você, entrando aqui à direita você tem um lavabo, ainda vai ser instalado toda a parte de elétrica da casa, então eu vou ter que mostrar para vocês a casa sim, mas pode ver que a casa é totalmente iluminada, aqui você tem o seu home, ele deixou ali um espaço para o cortineiro, que dá frente para a garagem, uma garagem generosa para quatro veículos, dois veículos na parte coberta e mais dois veículos na parte descoberta, vou até virar aqui para mostrar para vocês o quão amplo é esse home, que também pode ser um escritório, vai depender muito do que você quer, às vezes você consegue fazer aqui na sala de estar, e aqui juntamente com a sala de jantar na casa, uma sala de TV aconchegante, e você pode usar aquele espaço para fazer um home ou um escritório, aí fica ao seu critério, aqui você já vê o corredor de dormitórios, eu vou até voltar aqui um pouco, é totalmente isolado da área comum da casa, a área comum dessa casa é espetacular, é uma área comum, uma área de lazer muito legal, olha que interessante, aqui você já tem a primeira suíte já com preparação para ar-condicionado, você tem aqui a porta balcão, você tem uma área de luz aqui, um dormitório muito generoso, com espaço para você fazer o armário, na verdade já vai vir com o armário, o armário vai ser instalado, como eu falei para vocês, a parte elétrica ainda não está pronta, mas dá para mostrar para vocês com detalhes, como é esse banheiro, aqui ele utilizou um calacata, provavelmente aqui é um porcelanato de 60 por 1,20 de comprimento, um nicho ali em mármore glass, uma pedra que eu sempre falo dela, que eu gosto muito, a casa já vai ser entregue com os boxes prontos, aqui uma bancada e com uma cuba de sobrepor da deca, e com uma torneira aqui com misturador, espelho, a casa ficou muito interessante, casa muito clara, toda pintura clarinha, ele utilizou aqui também um porcelanato 60 por 1,20 em um tom cinza, que ficou muito legal, aqui o segundo, a segunda suíte da casa, às vezes as pessoas falam no meu vídeo, falam esse vídeo um pouco mais devagar, né, falam um pouco mais da casa, com um pouco mais de tranquilidade, mas é que a casa quando está vazia, tem poucos elementos para a gente mostrar, a não ser o piso vinílico, o rodapé Santa Luzia, então eu tento passar para vocês o máximo de informação possível, dentro do meu vídeo, mas uma casa quando, antes de estar habitada, é isso aqui que eu estou passando para vocês, eu faço um vídeo mais simplificado, mas eu tento passar o máximo de informação, aqui nós temos um espelho do outro banheiro, da outra suíte, também uma bancada em marmoblés, com uma pia de sobrepor da beca, aqui uma torneira com um misturador, tudo bem com vocês? mais porcelanato calacata, trouxe uma clareza para o banheiro, um banheiro muito espaçoso, eu estou aqui, olha o tamanho desse banheiro, os misturadores ali, os metais todos cromados, também com boxe, e agora eu vou mostrar para vocês a suíte do casal, a suíte master, ponto de iluminação aqui no corredor, eu adoro quando os arquitetos usam pontos de iluminação, esse dormitório, o terceiro dormitório, que é a terceira suíte, que é a suíte master, olha o tamanho dessa suíte master, é uma suíte master muito ampla, dá até para você fazer uma bancada de escritório dentro da suíte, porque realmente ela tem muito espaço, e pelo fato de você não ter o guarda-roupa dentro da suíte, você tem um closet exclusivo aqui, para você, desculpa por estar escuro, é que realmente ela não tem luminosidade aqui ainda, porque o projeto de iluminação está ficando pronta, a casa está quase pronta, 90% pronta, então o dormitório ficou muito amplo, agora olha o tamanho do seu banheiro, aqui ele fez uma bancada em L com um espelho duplo, você tem um espelho aqui, e mais um espelho aqui, com uma, aqui já é uma bancada meio que sobrepor, meio que embutida, que ficou, trouxe um ar de modernidade aqui, tá? Aqui você tem também um nicho em marmoglass, aqui você tem o seu espaço para o box, ele fez um, deixou aqui um ressalto aqui para a água não invadir aqui o restante do seu banheiro, e saindo aqui no seu dormitório, no seu espaço, você ainda tem, olha só, uma faixa grande, o paisagismo, depois ele vai limpar aqui o paisagismo, mas ele está pronto aqui, realmente, a casa é muito espaçosa, agora vamos lá, todo mundo me pede, me mostra a cozinha, me mostra detalhes de cozinha, ó, saindo aqui, olha o tamanho dessa sala, de estar com a sala de jantar, totalmente iluminada, aqui você tem a cozinha integrada, com uma bancada muito legal, provavelmente você vai ter uma bancada aqui, um móvel, tá? Aqui você tem uma porta-balcão para você sair, para a sua área de lazer, olha que interessante, você tem aqui uma bancada em mármore São Gabriel, preto, uma pedra coringa, muito usada aqui, pelos arquitetos, pelos construtores, aí você tem, além da pia aqui, na bancada, uma pia um pouco menor, para trabalhos mais rápidos, você tem uma outra pia generosa aqui, mais pontos de iluminação, se você está cozinhando, fazendo essas coisas aqui, você pode abrir a janela, e curtir aqui essa brisa que vem, porque a mata está logo aqui embaixo, a mata está aqui, então o clima aqui nessa casa, é super favorável, por conta da topografia, por conta do terreno, eu não vou sair por aqui, eu vou sair pela lateral, para apresentar para vocês a sua entrada, para quando você fizer uma festa, um churrasco, para você receber seus convidados, eles não precisam passar necessariamente por dentro da sua casa, você pode ficar aqui com uma entrada exclusiva, para convidados, pode ficar aqui com uma entrada de serviço, olha que legal, paisagismo pronto, como eu disse para vocês, o terreno é um terreno muito generoso, então a piscina é fora de padrão, é uma piscina pequena, ele fez uma prainha aqui, ela tem os bocais ali de hidro, esse daqui é um piso, parecido com o piso da Pedra Ijal, muito usado agora, muito atual, o seu chuveiro da ducha, ficou lá naquele canto, então dá uma olhada no tamanho desse terreno, esse terreno realmente é muito generoso, até eu vou mostrar para vocês aqui, antes de mostrar o gourmet da casa, por um outro ângulo, ali a sua saída da Suite Master, ele colocou uma lajezinha aqui, se você quiser falar o telefone, e você não pega chuva, não pega sol, e olha que interessante esse projeto, realmente essa casa ficou sensacional, porque ela está em um terreno fora de padrão, um terreno maior, então tudo aqui é mais generoso. Eu vou apresentar para vocês agora, que é a área gourmet da casa, tem até um pessoal trabalhando aqui, vou pedir licença para eles, tudo bem? Joia! Aqui você tem a sua bancada de pia, que vai ser instalado depois, os armários planejados, você tem a sua torre de churrasqueira, aqui você tem a opção de colocar as suas banquetas, então enquanto você está lá, na sua área de churrasqueira, preparando aquela picanha, o seu corretor está aqui, tomando aquela cerveja, não se esqueçam de me chamar para o churrasco, ele foi muito caprichoso aqui, detalhista, porque ele já deixou aqui o espaço para o seu lixinho, você tem outro lá na bancada da cozinha também, que eu não mostrei para vocês, esqueci de mostrar, e olha que bancada generosa, também em mármore de São Gabriel, que é um mármore coringa hoje, super usado, super atual, e na parede ele utilizou esse porcelanato, que imita aqui uma madeira, um ripado, ficou bem legal, mais porcelanato aqui, olha que interessante, uma churrasqueira bem generosa, para você fazer aquele churrasco de final de semana, e curtir essa casa maravilhosa, com seus amigos, com a sua família, para você que gostou desse vídeo, não deixa de se inscrever, apertar o sininho aí, para mais novidades, para outras casas, todos os dias aí, eu tenho postado casas novas, e para você que se interessou por esse projeto, me manda uma mensagem, me chama lá no Instagram, samuel.spark, manda um direct para mim, que eu vou ter o prazer de atender você, e trazer você para conhecer essa casa, maravilhosa, que está disponível aqui com a gente, o preço dessa casa, com 222 metros, é 1 milhão 610, 1 milhão 610, essa casa pronta, com armários, com 3 suítes, home, sala generosa, muito iluminada, e para você que gostou dessa casa, então, entre em contato comigo, que eu vou ter um prazer de atender vocês, Samuel Ribeiro, seu corretor, especialista em imóveis de alto e altíssimo padrão, aqui na região de Campinas, e na região do Swiss Park.